Paz do Senhor! Amém! E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história pintou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Mas foi que terminou Eu vou deixar o ensaio Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Salta intenção tá Eu tô voltando É um contexto Porque eu quero empatizar Eu falo amigo Não pense que morreu Mas olha a amor E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Não se ia enxergar Ainda tem vida aqui E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências Diga que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí Porque eu não me invito O que eu vou fazer Eu me garanto e afirmo Pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Feliz Vida aí Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensar E o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô voltando É um contexto Porque eu quero empatizar Eu já me aviso Não pense que morreu Mas olha a amor E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Pacia e enxergar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências Diga que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí O tempo não me invito O que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo Pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Resiste Vida aí O tempo não me invito O tempo não me invito É de si vida aí É de si vida aí Ainda tem vida não acabou Ainda tem jeito não terminou Deixa o ensa Que vai ficar começar Eu vou chegar Eu vou chegar Eu vou ressuscitar E vou voltar Que ainda tem solução Deixa o ensa Com o teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí O tempo não me invito O que eu vou fazer Ainda tem vida aí O tempo não me invito O que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo Eu vou chegar 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 Eu vou chegar